O que é que está te impedindo de viver o que Deus já determinou de vitória para a sua vida? Por que é que você não acredita que Deus tem planos superiores? Por que é que você não acredita que Deus está, através disto que você está passando, deste momento que você está vivendo, te preparando para algo maior? Por que é que sempre você tem que pensar o negativo e ficar tão pessimistamente vivendo os seus dias? O que Deus me pede hoje para dizer para você, que tem testemunhas ao seu redor olhando para você, no mundo espiritual. Os homens de fé da Bíblia, como se eles estivessem numa arquibancada, Moisés, Davi, Salomão, enfim, todos os homens da Bíblia, Ezequias, Josué, Daniel, os profetas estão na arquibancada olhando para você. E eles estão olhando e dizendo, vai, tipo, como se você estivesse correndo. Eu me lembro quando meus filhos eram mais novos e iam para a natação, eu e a Cláudia ficávamos na arquibancada torcendo por eles, dizendo, vai, 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 vale a pena, você treinou para isso, você consegue. Pois bem, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que olha para nós, além destes homens e mulheres de Deus, da Bíblia Sagrada, que são testemunhas do que a Bíblia diz, também existem os principados e potestades que estão olhando para você e tentando te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso que eu estou aqui pedindo para você agora, que escreva aqui embaixo, nada vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Nada vai impedir eu de viver o que Deus tem para a minha vida. Nada. Porque existem princípios que Deus quer trazer para você agora, que eu vou dar aqui. Três princípios para você. Viver o que Deus tem para a sua vida. Mas já escreveu aqui embaixo? Já escreveu a sentença de vitória de hoje? Sim ou não? Já? Amém. Nada vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Essa é a frase de vitória de hoje. Eu preciso que você escreva esta frase, para que dê legalidade à minha oração. Você não vai esquecer, não, né? De escrever que nada vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. E de compartilhar isso também. Vou dar três princípios agora. Deixe de lado tudo o que te atrapalha. Deixe de levar cargas excessivas. Você sabe que tem gente, amigos, te atrapalhando de viver o que Deus tem para a sua vida? Ei, ei, eu sinto uma forte presença de Deus para dizer que tem muita gente que está recebendo esta mensagem. A gente precisa dar uma analisada nas pessoas que te cercam. Porque se elas blasfemam, se elas falam palavrão, se elas são pessoas que não temem a Deus, por que é sua amiga? Não tem. Quando eu caminho com uma pessoa, esta pessoa é muito negativa do meu lado. Não é que eu caminho com pessoas más, não, mas pessoas que são muito negativas. Eu me afasto. Por quê? O negativismo dela tem mais poder de me influenciar do que a minha fé de influenciar ele. É verdade, o mal tem mais poder de influenciar do que o bem. Portanto, deixe de lado tudo o que te atrapalha. Pastor, o senhor falou que o negativismo da pessoa afeta o senhor, mas a sua fé não afeta ele. Então, o senhor é muito fraco. Eu sou fraco, é verdade. Posso dizer uma coisa? Se uma pessoa espirra do seu lado, ela não passa saúde para você. Ela vai passar o vírus. Ela vai passar o que tem de ruim nela em você. Não vai passar o que é bom. Você já viu uma boa notícia? Ela não corre, mas solta uma má notícia para você ver. O mal prospera muito mais. Portanto, deixe de lado tudo o que te atrapalha. Sai de perto de pessoas que te arrastam para baixo. Sai de perto. Essas pessoas colam na gente, sabe? Amarra a gente a elas e arrasta a gente para baixo. Deus está falando para você. Primeiro lugar, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, o primeiro conselho é deixe de lado tudo o que te atrapalha. Pessoas podem te atrapalhar. Segundo, segundo, fuja do pecado. Agora já não são mais pessoas. Aliás, pode sim ser pessoas também que estão te levando para o pecado. Maus conselhos. Influência que te leva a deixar a santidade de Deus e viver uma vida promíscua. Eu sei, todos nós falhamos, mas há uma diferença entre falhar e viver na prática do pecado. Então, Hebreus capítulo 12, verso 1, tem testemunhas nos vendo, o mundo espiritual está nos vendo, tanto do bem quanto do mal. Eu preciso me livrar de tudo o que me atrapalha e eu preciso abandonar o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu sei, eu falho, você falha. Falhamos, erramos. Nós pedimos a Deus que nos ajude e não paramos na vida. Porque a graça de Deus vem e nos socorre, nos perdoa. Você é perdoado por Deus. Não deixa o pecado te agarrar e te impedir de continuar a caminhada, de viver o que Deus tem para a sua vida. Terceiro e último, hein? Primeiro eu falei, deixe de lado tudo o que te atrapalha. Abandone o pecado. E terceiro, continuemos a correr, sem desanimar. Não pare por nada. Acorde amanhã mais disposto do que hoje. Aquele sonho precisa ir para o papel. Você tem que sair do papel e se tornar realidade. Aquela viagem para o exterior que você tanto sonha tem que sair da sua mente. Então já comece a tirar o passaporte. Aquele carro que você quer comprar tem que sair da sua mente. Então já comece a tirar sua carteira de motorista. Comece a guardar os seus recursos. Então desanime. Aquele sonho vai se tornar realidade porque Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3.20, Paulo diz isso. Então olha, livre-se de tudo que te atrapalha, de amizades que te atrapalham. Abandone o pecado e permaneça firme. Continue a correr, sem desanimar a corrida que esta proposta para você. Todos nós temos uma corrida para fazer. Então se você tem sonhos e tem projetos, Deus manda te dizer que você vai viver tudo que Deus planejou para a sua vida. Colocando em prática estes três princípios. Já escreveu aqui embaixo, nada vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Ninguém vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Compartilhe esta mensagem com cinco amigos também. E seja abençoado por Deus. Eu quero orar por você agora. Está preparado? Já escreveu? Eu peço por favor, escreva. Porque isso dá legalidade à minha oração. E também é mais uma declaração que você faz no mundo espiritual. Falada, pensada, lida, escrita e lida. É importante que seus ouvidos ouçam, seus olhos vejam, sua mente capte. Nada vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Tem anjos olhando para mim. Anjos do bem e anjos do mal. O mundo espiritual está olhando para mim. Por isso, eu vou deixar de lado o que me atrapalha. Pessoas que estão me impedindo de viver o que Deus tem para a minha vida. Vou abandonar o pecado. E vou continuar correndo a minha caminhada. Feche os olhos agora. Ó Todo-Poderoso. É em nome de Jesus agora que eu declaro vitória para a vida deste filho e desta filha. Que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus agora, Ele possa ter discernimento de pessoas que estão arrastando ele ou ela para baixo. De pessoas que estão influenciando mal esta família. Que estão tentando destruir este casamento. Pessoas que, no afã, meu Deus, de dizer que são amigas, estão sendo um atrapalho. Estão sendo como um embaraço. Então, tira estas pessoas de perto do teu filho e da tua filha. Ajuda a vencer este homem e esta mulher também agora, Senhor. A vencer. Que este homem e esta mulher vençam o pecado, as suas fraquezas da carne. Que a tua graça e o sangue de Jesus os purifiquem de todo o pecado. E em nome de Jesus agora. Envia dos céus um tônico, um fortificante. Envia dos céus agora a força que vai dar a capacidade deste filho e desta filha continuar lutando, correndo, sem desanimar a corrida que o Senhor propôs para a vida dela. Eu declaro, meu Deus, que esta casa, este lar, esta família está abençoada. E que este filho e esta filha vai viver os melhores anos da vida dela agora. A partir de hoje, desta oração, desta reflexão, o milagre já está acontecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga em nome de Jesus. Repita comigo agora, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, eu viverei os planos de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Agora, não esquece não de compartilhar esta mensagem com os seus amigos. Copie o link desta mensagem, desta reflexão. Cola no status do seu WhatsApp. Manda para sete amigos o seu WhatsApp. E abençoe pessoas em nome de Jesus. Eu falo, declaro, decreto, profetizo, milagres da parte de Deus sobre sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Estou chegando ao final desta reflexão. Amanhã estaremos juntos para mais um momento de oração e reflexão. E eu tenho certeza, se você vem comigo nesta rotina, nada vai impedir você de viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. E agora Deus manda te dizer que você é o escolhido de Deus Pai, salvo por Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo para viver as promessas de Deus. Amém. 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 Amém.